Às vezes na vida, há falhas após as quais você não sabe se deve rir ou chorar. Dá a impressão de que o destino é um verdadeiro brincalhão. Se não, como explicar as situações que aconteceram com os protagonistas desse vídeo? Essas histórias vão ilustrar um fiasco completo que se transformou em um golpe de sorte. O vizinho nudista Nosso vizinho é um nudista. Acontece que sua varanda fica exatamente abaixo da nossa. Então, quando você sai, consegue ver o cara pelado tomando café. Recentemente, uma amiga veio me visitar. Eu queria mostrar a bela vista que temos da nossa varanda. Saímos e lá estava o vizinho de baixo, acenando alegremente com o jornal e revelando todos os seus atributos diante de nós. Eu, como se fosse tudo normal, retornei o cumprimento. Então, minha amiga disse em voz alta Sim, a vista é realmente incomum. Dá pra ver até os menores detalhes. Agora, meu vizinho usa cuecas. Parece que ficou ofendido. A amizade improvável. Perdi meu celular. Era caro, por isso fiquei triste. Mas ok, não era razão pra me martirizar. Andando pela rua, de repente, vi meu telefone em um banco vazio. Ele estava descarregado. Fiquei muito surpreso ao vê-lo ali. Cheguei em casa, carreguei o telefone e tudo parecia estar bem. Os aplicativos estavam organizados na mesma ordem, mas... Todas as fotos eram de outra pessoa. Um cara de uns 25 anos. Liguei desse celular para o meu E descobri que ele também havia encontrado seu telefone no parque Depois de tê-lo perdido. Foi assim que nos conhecemos e agora somos bons amigos. O cachorrinho Uma vez voltava da loja e vi uma senhora gorda com uma bata Que passeava com um chihuahua perto da entrada do prédio. O cão estava com um terno roxo impressionante, com pedras nas costas. Enquanto eu tristemente dizia que até os cães se vestiam melhor do que eu, Um grande corvo surgiu voando, pegou o cachorro pelas roupas E não muito alto, mas sem muito esforço, o levava para uma direção desconhecida. Congelei com meus pacotes e vi, perplexa, a senhora gritar Pupi! Pupito! E correr atrás do sequestrador, jogando os chinelos que haviam sido retirados rapidamente. No final, conseguiu salvar o cachorro. O nervosismo Trabalho para uma operadora de telefonia móvel Muitas vezes, há clientes com problemas. Alguns deles aparecem com o celular quebrado. Outros reclamam que a operadora descontou o dinheiro a mais. Sempre tentei ajudar e acalmar a todos. Mas claro, eu também acabava ficando muito nervosa. Um dia, outra cliente com problemas apareceu. Uma mulher de uns 40 e poucos anos que começou a gritar com todos da porta. Então olhou para mim, pegou minha mão e disse Querida, não se preocupe tanto, ou você não vai durar muito. E continuou a gritar com todos. Se você tiver histórias interessantes também, deixe seu relato aqui nos comentários. Tchau!